A separação de Jaime Monjardin e Tanyamara, confirmada nesta quinta-feira, caiu como uma bomba. Mas tem quem diga que o casal já estava separado há alguns meses. Juntos por doze anos, o famoso diretor da Globo e a cantora viviam uma série de crises no relacionamento há mais ou menos dois meses. Jaime e Tanyamara chegaram a se separar algumas vezes, mas mantiveram a informação em sigilo por conta de sua filha Maísa, de nove anos. A revelação afirma que foi Jaime Monjardin que tentou a reconciliação diversas vezes, tendo como cartada final a cerimônia de casamento realizada em dezembro do ano passado. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.